Caraca da Lua Deixa eu me botar na cara Olha aí mano Ai pute vou morrer se você não cair A panteia de carga chegou no... não sei como sabe A panteia de carga... O que é que dá a carregar? Parece um pentágono? Sim, um... Bom, mano, eu não sei se tem susto aqui não Ok Tem gente que se atalhar Ele Está com bateria Meu Deus Não, não, não Não, não Lega uma beca para aí ter que terminar aqui Texturas 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 Zonas Agora eu estou ganado É só o meu nome, pois é que eu tenho que fazer Ai é uma carta, ai não quero Onde estou? Muito bem Obrigado Estou tão perto Eu preciso de alguém que me ajuda Obrigado Fiqueira 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 Comentei Beleza O que é que está aqui? Eu não quero que eu olhe. Eu vou pegar aqui. Oh, eu vou pegar aqui. Isso é o outro. Aqui. Aqui, olha o outro. Aqui. Aqui, olha. Aqui, olha. Aqui está aqui. O cara... O que é isso? Não vou abrir a porta. Pode ficar lá. Pode ficar lá. Vou abrir a porta. Ops, o quê? Não. Só fechá essa porta não. Fechá a porta. Oh, estou com medo. Começa logo, capeta. Mas já começou porque já está tudo errado. Deixa eu ver se aparece aí também. Vamos lá. Vamos lá. Tup, 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 tup. Então tá. Vamos lá. Rala-te, mano. Não me digas isso? Não. 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 Ai, mano. Ai, mano. Ai, mano. Podes me ler aí, faixa. Quando eu cheguei aqui, só me lhe... Espera aí, sempre. É aqui, peraí. Espera aí, mano. Eu tenho que apanhar dois que me trouxer. Ah, está aqui. Só me lhe lhe... Só me lhe lhe de um acidente e dessa caça. Mas fez-me ali no jardim. Como eu cheguei aqui, é melhor dar uma olhada para por aí. Eu não quero, mano. Posso entrar na faca-te? Sim. Ai, o quê? O que é que eu acho que é por ali? Vamos lá. A capa. 31 de outubro de 2019. Fui completamente abandonada. Duas criaturas foram embora. Demiando pela própria vida. Não as culpas. Eu também feria se pudesse. Mas não. Há mais nada a fazer. Não posso me esconder, não consigo dormir. Escuto eles rindo e conversando o tempo todo. E essa restada maniaca está me eduquecendo. Sei que sou uma maneira de acabar com tudo isso. Vê se é a última vez que escrevo. Adeus. É a tua última vez, mano. Também é bom. Como é que eu saio daqui para sair daqui? Jesus Cristo. Ah, mano. Segui-me todo, pô. O que aconteceu aqui? Sei lá, mano. O que aconteceu aqui? Vai passar alguma cara atrás, não? Já corre aí? Já corre aí? Já corre aí? Eu não vou entrar em nem pau, mano. Vou lá o valor. Qua Smash me pide. Está escuro no quê? Tem que entrar dentro, puta puta Tem que entrar aqui mesmo Tem que ir com essa Quero abrir um pouco Tem que ir com essa Tem que ir com essa foto Tem que ir com essa foto Ok, vamos Amor, você vai colocar um pouco de fogo. Amor, não vai ficar aqui. Agora o que é isso? Bota aquele aqui embaixo. Não, cai ele. Essa era a dor mesmo, essa é a prostituição. Hum? A dor mesmo, essa é a prostituição. Tem alguém aí? Fica a expressão do nada, mas eu estou no César. Será que tem alguém aqui? Não. Ai ai, não, quero voltar para trás. Ai ai. Não, nem para o puto, não vou para ali. Não, então vou colocar a foder. Vou para trás da bola. Tadam. Ai a puta. Sombra. Sombra. Ai. Como é que sai? Tem que agarrar no passe. Oh mano, não quero ler. Tu também sofre mano. Não se preocupe. Sim, abriu no porta. Ai o que? Eu não vou ali. Vai. Vamos. Vamos. Não vamos, não vamos. Vamos embora, eu vou entrar a chave. Claro o que? Vai no carto? É. Não queres partir? Está no monopólio. Tem uma chave. Que senão ele tentou? Não, não está. Cálder mano. O que é isso? Só o Victor. Era aqui, tem que sentir um estudo mais alto. O que é isso? Ah! Não sei o que é isso. Aquilo é uma alavanca, mas não é tão bom É uma alavanca, tenho que encontrar a peça Não posso morrer? Se quiser E um livro O que é isso? E pra mim ninguém tá a ver. Mãe, é aqui, deve estar, não sei o que é. Não sou eu. É aqui, não, não aparece. É aqui, ó. Tem uma porta aqui. Como é que eu encontro a puta de alavanca pra ir? Só segue, menino. Não vejo. Preciso dormir. Vê as peias. Ai, tenho medo. O que é que fazê-lo? O que é que fazê-lo? Não está a árvore aqui, menino. Não está a árvore. Não está a árvore. Ves precisas deixar vestá-lo ali. Agora, vai lá. Não está a árvore em mim. Olha. Agora tá aberto. Quem está aí? O daquilo. Todo mundo está fazendo a luz e parece que é tudo. Não está a árvore. O que? Não está a árvore. Gente, não está aí, tá? Ah, não é o que é que é que é Jesus? Viro o objeto. Uma carta branca. Ele é o problema importante. Não, mano, não quer se ficar aqui velho, não tem câmera de compra, bicho. Não importa, não esqueça de meter a porta a fundo se deixar a chave na espécie. Por data, esqueça de não poder meter na cozinha. Mano, isso não é uma cozinha. Mano, estou a morrer. Não tem nem a força melhor. Por que todas morrem? Não tem nem a força melhor. Isso é obrigado. Ô, meu amor, estás a brincar mesmo agora, que puta puta. Como é que estás, caralho? A gente não tem de ver O que é que ele não tem de ver? Não é verdade Não é verdade Não consigo acertar Preciso algo para acertar para o clave Estou a dor mais Está uma primeira Não se vejo nada daqui. Não se vejo nada daqui. Tá que caia ali. É assim, não é uma alavanca, mas é como... Não vamos dar. Não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Puta, como é que faz isso? É o que é? Davi os deputados pelo banco de Isso também. O que é isso? Deixa eu pegar aqui Não é? O que é que eu vou botar? Wtf? Ah, mano, não será bem daquela aí? Eu estou jogando fotos como eu trago para o meu sítio. Eu não quero empujar as tabas. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não poderia empujar as tabas. Ah? Não, não poderia empujar as tabas. Ah, olha. Vamos! Ah, olha o quê, mano? Como é que está, moleque? Como é que está, moleque? Ah, mano. Eita. Eu não estou a ver naqueles. E carrega o F. Supostamente eu tenho que ir do Ipica, sabe? Mas eu preciso. Mas eu preciso de uma senha. Não, não, não se vale. Falão do cra atesa! Na parte mal, na parte mal, na parte mal, na parte outro through. E na parte mal, na parte mal, Porque! Dois meninos emprestos классivos lá. Entけどů? O imprimas do livros vem o al sistema. A CIDADE NO BRASIL 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 Onde vai isso? Não sei mas tenho que tapar porque eu não quero me assustar. Voltei para trás. Parece que você está com o ruido no som. Depois a porta da internet já vai. Será que deixa eu puxar isso outra vez? Aqui eu vou lá. Está a ouvir a Ouija? Eu vou dar o vaso aqui. Ui tu, ui tu. Não, eu já penso. E eu? A chave está na libraria. Está onde? Fala. Eu vou lá. Está na libra. Agora você está lá. Isso não está? E então esteja bem com vontade. Tá? Ah, trabalha francamente. É, está na libra aí. Está na libra, para ficar lá. Olha só a libra aqui. Passa aqui. não quer jogar contra ele? tem aqui! tem aqui uma porta não é que fica ali em baixo não sei! fica ali em baixo não dá para voçar aqui não dá não é impossível eu não sei jogar isto não é que está o gajo? não é que está o gajo? não é que está o gajo? não sou tão cego assim não precisa de péssimas, não quer também encontrar essa porta não quer dizer que você está conseguindo láspare a 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 láspare Não, não é meu amigo. Eu sei como é que você quer ver um Warthro. Ah? Eu sei como é que você quer ver um Warthro. O que? Warthro. É comi... É comi... É comi sim. Ah, é um pouquinho. Com o passado? Deu de vestir. Peraí. Deixa eu tirar o som aqui. Vem aqui. Eu acho que funciona como um Warthro. Aqui também não tem nada. Caralho, velho. Para de me chamar de cego. Porque vocês atrapalham a gameplay, mano. Não é possível. Se não tiver nada aqui, vocês vão perder o chat rápido hoje, hein? Vocês estão me chamando de cego e não tem nada aqui, mano. Não tem nada aqui, mano. Passou. Passei nada, velho. Pior que eu realmente não vi. Eu sou tão cego, né, velho? Que merda, velho. Caralho. Nada, velho. Trading is not for everyone. But if you are a trader, plus 500 is the place for you. Caralho, Rainbow Six, mano. Abriu um pixel. As luzes estão acesas. Deu um rolê. Ah, gente. Relaxa, mano. No começo do jogo de terror, não dá medo, mano. Fica tranquilo. Vai demorar um pouco até acontecer merda. Fantasma, você precisa... Luzinha quebrada. Tem um espaço aqui... Ih, se falar que não tem uma porta secreta aqui, mano. Tipo de jogo. Mas tem um... Puta do céu. Ouriçao. Essa porra. Terror. Ouroçao. Isso não abriu alguma... Normalmente eu vou ter que ir vindo. Não. Ele tá tudo fechado. Também não abre. Vamos descer. Será que dá pra eu passar aqui no canto ou vou ter que me jogar? Alguma coisa? Eu sou cego? Não, nem fudendo que eu sou. Chat. Banheiro aqui? Chave na dispensa. Onde que fica? Nenhuma, mano. Eu tava indo cego. Vibriar pelos seis, mano. Pra alcançar a porra da chave, velho, agora, mano. Estou trancado, cara. Estima de cego, clã. Porque vocês atrapalham a gameplay, mano. Não é possível. Não tem nada pra mim, não. Não vai abrir. Pra alcançar... É... Tá bom, né? Vibriar pelos seis, mano. O que que eu vou pegar pra alcançar a porra da chave, velho, agora, mano? A porta aqui tá trancada, não vai abrir mesmo. Ó a chave ali, ó. Vou pegar o item sozinho, se eu pegar. Não tem nada pra... Caralho, velho. Para de me chamar de cego, clã. Porque vocês atrapalham a gameplay, mano. Não é possível. Se não tiver nada aqui, vocês vão perder o chat rápido hoje, hein. Mano. Passou. Passei nada, velho. Gente, vocês estão dando muito backseat, mano. Eu vou deixar mais dez segundos sem chat. Se vocês continuarem com o backseat, mano... Ah! Sou cego mesmo. Backseat, mano. Eu vou deixar mais... Eu sou muito cego. Como é que eu tô? Oh, meu Deus. Ok, voltamos. Agora eu sou muito tempo. Oh, meu Deus, mano. Eu sou mesmo muito cego. Oh, meu Deus. Eu sou muito cego. Tá lá, mano. Hum? É só mesmo cego, mano. Estou a sustentar. Hum. Por fim. Vai primeiro para baixo. Para baixo é para cima. Para baixo é para cima. Para baixo é para cima. Isso aqui. Oh, muito bem bom. Acho que é para baixo que eu tenho aqui mesmo. Lá, para baixo é para cima. Acho que é para baixo. Não tem o que eu tenho aqui. Não tem o que eu tenho aqui. Ó, no cu. Só tava a ver, mano. Consegue o mesmo, mano? Não sei se eu tenho aqui. Conseguimos os dois cheios, não sei? Os três. Ah, não. Hum? Não sei se eu tenho aqui. Tem que ver que as pessoas parecem em problemas. Um senhor. Você conhece que as pessoas parecem com futebol? Um senhor. Não estou. Um senhor. Um senhor. Um senhor. Um senhor. E vou entrar aqui não. E como sou a música? Ajuda aí. Ah, como é que sou bom? Eu sou a música. Não, não sou eu. Eu sou o Paulo. Mano, não voltei. Eu já vou embora. Não, não voltei. Não, não voltei. Como é que sou eu esqueci? Eu já nem sei para onde eu ir. Se eu ir para esta porta aqui, por isso não saio para o outro. Um momento. A gajinha disse. Que tem alguém para aqui. Eu não vejo nada. Quando eu morres a voz, sabe? É por aqui que eu estou aqui. Eu nunca vi na vida, mano. Eu nunca vi na vida, mano. Tu é que verias isso? Eu já nem lembro. Mas aqui por aqui, meu. É. Eu não me peguei. Eu nunca vi na vida. Eu nunca me peguei. Eu nunca vi. Finalmente fica interessante. Eu me lembro desse lampe, que tem um segredo. Acho que é isso. É isso aí? 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 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 6, 3, 4, 5, 1, 6, 3, 4, 5, 1, 6, 3, 5, 1, 6. Vamos lá. Vamos lá.